Gente, vereador e jornalista presos, pastor e radialista também com pedido de prisão. Dois deputados estaduais usando tornozeleiras eletrônicas e sujeitos, tais a bela multa diária, se descumprirem determinação do STF. Tudo isso, gente, é resultado da operação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos chamar o Luciano Rosetti, que atualiza as informações dessa operação pra gente, aqui no Espírito Santo. Boa tarde, Luciano. Na verdade, foi uma operação nacional e esse é o resultado daqui do nosso estado, né? Exatamente, Isabela, Jorge, amigo e amiga do TN, quatro pedidos de prisão foram feitos, como a gente sabe, pelo STF. E dois desses suspeitos já estão presos, né? Um deles é o vereador Armandinho Fontoura, do Podemos, e o outro, o jornalista Jackson Rangel. Os dois já estão presos. No caso do vereador Armandinho Fontoura, ele deu entrada no presídio de Viana ontem à noite, ele tá no Complexo 2, e ele é investigado por usar as redes sociais pra atacar o STF com críticas que teriam extrapolado o limite de liberdade de expressão. Já o jornalista Jackson Rangel, ele tá no presídio de Cachoeiro, porque ele é de lá, né? Ele tem um veículo noticioso e é acusado de disseminar discursos de ódio contra o Supremo. Agora, os outros dois pedidos do STF são para o radialista Max Pitangui e o pastor Fabiano Oliveira. Os dois estão com pedidos de prisão feitos pelo STF. No caso do radialista, ele é investigado por participar de atos antidemocráticos. A nossa produção tentou falar com ele, mas não conseguiu. Nossa produção falou com a esposa dele, que disse que desde ontem não vê o marido. Então, o radialista teria saído de casa e não aparecido mais. Já no caso do pastor Fabiano Oliveira, ele é investigado por fazer parte de um movimento chamado Soberania da Pátria, que, de acordo com as investigações, ataca o sistema eleitoral. Agora, existe também uma determinação do STF para uso de tornozeleira eletrônica, né? Para o caso dos deputados Capitão Assunção e Carlos Vom. Eles são investigados por incentivar nas redes sociais pronunciamentos que incitam discursos de ódio contra o Supremo. A determinação prevê que os dois usem tornozeleira eletrônica. Se desobedecerem, eles terão que pagar multa diária de R$ 20 mil. Só para a gente fazer aqui um rápido resuminho do que está acontecendo, né? Essa é uma operação nacional que acontece em oito estados da federação. Espírito Santo, Rondônia, Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Essa é uma operação que investiga apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, suspeitos de atos antidemocráticos que questionaram o resultado das eleições presidenciais que ocorreram aqui no país. Só para a gente fazer um resuminho aqui no estado, são 23 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão que foram os que eu citei agora há pouco. Agora eu tenho aqui também as notas enviadas para alguns desses envolvidos. No caso do Capitão Assunção, ele disse que a defesa dele vai entrar com recurso. Isso quem disse foi o Capitão Assunção, deputado, né? Armandinho Fontoura disse que não participou de nenhuma manifestação antidemocrática e não incentivou a realização dos atos. No caso do pastor Fabiano, em nota enviada pela Sejus, o pastor não aparece no sistema penitenciário capixaba porque ele ainda não foi preso, né? E Max Pitangui também. Ele disse que já até pensava, inclusive, em pedir asilo para Israel para poder sair do país. Então essas são as atualizações. Tendo mais, eu aciono vocês aqui no TN. Combinado, Luciano. Aí é só para a gente deixar claro, principalmente enquanto jornalistas, né? Que nós somos formados, né, Luciano? A gente tem uma diferença muito clara. Primeiro que todos seguem uma lei, uma legislação. A gente ouve os dois lados. E o principal, qual é o limite? É o limite da ofensa. Uma coisa é você expressar a sua opinião, outra coisa é você ofender. Porque aí, a partir daí, não é mais liberdade de expressão, não é isso, Luciano? Aí vira injúria, calúnia, difamação. Esse é o ponto que muitas vezes as pessoas recebem o tiozão do zap ali, aquela informação não confirma. E os veículos de comunicação, nós da imprensa, nós verificamos toda a informação e só divulgamos o que é real, o que é verdadeiro, procurando ouvir os dois lados, né? Esse é um detalhe importantíssimo para as pessoas que muitas vezes têm um blog, têm uma rádio, que se dizem jornalistas, mas não têm essa ética. Essa ética é o principal da nossa função. Eu acho que enquanto cidadão, todos deveriam ter, mas enquanto profissionais, podemos ser penalizados se nós cometemos algum tipo de infração, né? Então, esse que é o detalhe muito claro, que muita gente que é alimentada por essas informações de WhatsApp não percebem essa diferença e ainda querem bombardear a imprensa. E deliberadamente as pessoas criam notícias falsas, notícias fraudulentas, né? Para determinado grupo, para beneficiar determinado grupo, fingindo ser notícias factuais, notícias verídicas. E é exatamente isso que a gente tem que ficar atento. Exatamente. Valeu, Luciano. Obrigada aí pelas suas informações. Obrigada, Lu.